Eu queria mandar um abraço pra todos e desejar um feliz ano novo pra todo mundo Queria ensinar um pagode pra vocês Vem que é fácil Quando eu te vi de shortinho cravado no cu Eu pensei em nós dois Mas como já pegou no meu pau Eu pensei eu não posso deixar pra depois Eu sei que você só quer mamar Mas a minha pique eu vou te dar Você sabe que eu vou te enrabar E quando eu pôr no cu vou te arrombar Então mama, pega na minha vara e mama Vem deitar na minha cama Que eu preciso te enrabar No seu cu quero socar Mama, olhando no meu olho Mama, chupando o meu saco e chama Dessa vez eu vou gozar Só não vale reclamar Então mama, pega na minha vara e mama Vem deitar na minha cama Que eu preciso te enrabar Que eu preciso te enrabar E ali logo vi que piscou o seu cu Puxei sua calcinha de lado E dei três cuspidas pro meu pau entrar Então eu fiquei assustado E vi que você só queria mamar Então mama, pega na minha vara e mama Vem deitar na minha cama Que eu preciso te enrabar No seu cu quero socar Mama, olhando no meu olho Mama, chupando o meu saco e chama Dessa vez eu vou gozar Só não vale reclamar Então mama, pega na minha vara e mama Vem deitar na minha cama Que eu preciso te enrabar No seu cu quero socar Mama, olhando no meu olho Mama, chupando o meu saco e chama Dessa vez eu vou gozar Só não vale reclamar Mama, mama